Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz! É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E esse vídeo de hoje aqui é a respeito da caçadora aqui, a nossa protótipa, a nossa primeira caçadora pistola, tá? Então vamos falar um pouquinho dela do que é hoje. Então por favor fiquem até o final. Oi pessoal, para quem perdeu a oportunidade de concorrer a nossa caçadora tradicional com um cano de 24 polegadas, essa tradicional com a cana daquela, a de 24 polegadas dos chumbos matador, tá? Quem já perdeu a oportunidade, porque já se encerrou todos os números, tá? Foram pelo menos 100 números. Então no dia 23 de agosto, às 20 horas, nós vamos fazer o sorteio online da caçadora tradicional com um cano de 24 polegadas, ok? Então se você é participante desse sorteio, por favor, aqui na descrição tem uma foto com todos os números, com o nome dos compradores, tá? Os principais nomes dos compradores. Estando ali você já está concorrendo a caçadora tradicional com cano de 24 polegadas no dia 23 de agosto de 2020, às 20 horas, tá? Para os retardatários que perderam esse sorteio, perderam essa promoção, temos aqui a caçadora pistola, tá? Aqui a gente está fazendo uma rifa, tá? Isso aqui é uma rifa, não tem nada a ver com o sorteio da 24 polegadas, tá bom? Isso aqui é uma rifa mesmo, ou seja, cada número vale 100 reais, o mínimo é 10, o máximo é 20, ou seja, se atingir 10 números a gente vai fazer o sorteio, se atingir o pessoal começar a passar de 20, não. Então são 20 chances aí para você conseguir essa pistola aqui. Vamos falar um pouquinho dela. Essa pistola aqui é uma pistola com cano de 14 polegadas com supressor embutido, tá? Então seja aqui, é o sobrecano aqui. Então 14 polegadas vem mais ou menos aqui o cano, é 5.5. E temos também um cano de 4,5 milímetros de 10 polegadas, que vem mais ou menos aqui, mas aí não tem supressor, tá bom? Bom, pistol grip é cinza, aqui a telha também é cinza, a telha aqui também é cinza, aperta esse parafuso, ela abre aqui, aperta de novo, ela guarda, trava de segurança, né? Vou armar ela aqui, puxei, travei, ela não dispara, ó, agora disparou. Ela tem dois estágios, dois estágios foi colocados para esse sorteio, tá? Então, primeiro, segundo estágio, puxou, vou travar aqui, ó. Travei, puxa, ela não dispara, destravei e... Ela tem o cilindro de 65cc, essa coronha aqui é uma coronha falsa, vamos dizer. Você retira a coronha aqui, ó, puxa, tá? Você vai ter acesso aqui ao furo para colocar o pico de encher aqui, padrão AT4410, né? A Ratsan, coloca isso aqui, enche. Você pode colocar até 25 MPa, que dá 250 bar. E isso aqui é um elevador de trilho. Por que eu coloquei esse elevador de trilho aqui? Para caso você queira colocar uma luneta, que fique em uma posição mais alta, mais confortável para você mirar, tá? Então, eu coloquei isso aqui para depois fazer um vídeo específico para vocês que vão ver no futuro. Então, se você perdeu essa promoção da caçadura tradicional do sorteio, tá? Da planilhante para o colegado, e ainda quer concorrer a essa pistola aqui, você pode entrar em contato com a Sandra, com o Miguel, e comprar o número da rifa. Lembrando, é o número da rifa, tá? Não tem direito a chumbos, tá? Quem comprava chumbos tinha direito ao concurso, né? Ao sorteio da caçadora tradicional com grande 24 polegar. Isso aqui, literalmente, é uma rifa. Você pode fazer o depósito online, pode fazer a sua transferência online, porque já é final de semana, já não tem como você ir lá, não teria que depositar. Mas você já vai estar concorrendo aqui à pistola. Lembrando, é do jeito que ela está aqui, tá? Do jeito que ela vai, desse jeito que ela não vai com alça e massa de mira, nem luneta, mas é assim que vai, e acompanha também um cano de 10 polegadas de 4,5 milímetros, tá? É uma pistola que é protótipo, foi a primeira pistola que a gente fez, é a primeiríssima. Então, ela tem marcas de uso, porque eu já usei ela para fazer muitos vídeos para vocês. Então, você vai achar marcas de uso, vai usar algumas coisas a mais, assim, mas é questão de ser protótipo mesmo. E, inclusive, esse furo aqui, esse rasgo que atrás eu fiz, porque dá para você colocar também um cilindro maior aqui, o cilindro da carabina, e aí, essa coronha veste também. Então, ele tem esse furo aqui para você colocar o bico de encheio, tá? Então, é isso aqui. Hoje, ela está sendo enviada ou concorrendo com pistola. Se quiser transformar ela em carabina, não basta pedir para a gente aqui, que a gente faz a modificação. É claro que é um custo a parte, por causa do CC Lindo, mas vai ficar bem top também, tá? Está aqui a pistola. Quem chegou por último aí e quer concorrer, essa pistola pode comprar aqui ainda. Lembrando que sorteios do Chumos Matador ainda continua, ou seja, o próximo sorteio para quem comprar Chumos Matador, se você entrar lá no site Chumos Matador e comprar R$100,00 em chumbo, o próximo sorteio é uma caçadora mais, tá? Uma caçadora mais. A gente não sabe se vai ser com um cilindro grande, se vai ser com um cilindro pequeno, se vai ser com um cano de 24 ou com um cano de 12. A gente vai pensando aqui. Então, se você entrar lá no site Chumos Matador e adquirir R$100,00 em chumbo, vou te dar direito a um cupom que você pode concorrer a uma caçadora mais, tá? Não é essa, porque essa aqui é protótipo, tá bom? Essa aqui é protótipo. Então, está sendo feito alterações nela ainda e eu vou mostrar todas as alterações aí com o passar dos dias para vocês. Então, aguardo vocês no dia 23, online, às 8 horas, até para vocês conversarem com a gente aqui, e tirar suas dúvidas e perguntar a respeito da caçadora tradicional, da caçadora mais, dessa pistola aqui. Então, no dia 23, às 20 horas, aguardo vocês aqui na CO2 Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto